Olha o Amitab, galerinha, tô fazendo um boss hoje, hoje a gente tá jogando com o Megazord aqui, tá? É... Eu vou animar mais gordo um pouco, pois é... E aí, povo, beleza? Deixa eu mudar aqui a câmera aqui, vamos ver... Rapaz, eu não tô acostumado a jogar com dois monitor não, hein? Galera, eu tô com o contrato aqui na mão pro Cyber assinar com a gente, DTM Cyber... DTM Cyber já é realidade, hein? É hoje que ele assina. Vamos! Pera aí, deixa eu abrir o celular aqui. Bauzinho, Cyber é bom em baú, hein, rapaziada? Até na casa do Vanina exame baú, galera, tem como, né? Gênesis, sei lá, não, Gênesis. Gênesis? Tá com duas entradas, sabe? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoens.com.br